Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Glória a vocês, eu sou o Paulo. Vocês devem me conhecer pelas lindas cartas que escrevi, pelos ótimos discípulos que levantei. Vivi minha vida viajando, pregando o evangelho de Cristo, não sucumbindo a ameaças de morte, prisão ou afrontas. Mas segui em frente, sem medo ou dúvidas. Fui observado, perseguido, temido e deveras injustiçado. Fui também recebido, aceito, servido e pela palavra eternizada. E hoje estou aqui nessa cadeia. Cadeia que parou muitos. Cadeia que segurou tantos. Cadeia de exílio. Cadeia de frustração. Triste, fria, cinzenta e sem luz. Cadeia de barra daço. Cadeia de Pedro, de João Batista e de Jesus. Cadeia. Diferente da sua, esta é a minha. Mas qual a diferença? Diferença que me faz crer que fui abandonado por homens, mas não por Deus. Diferença essa que me fez gerar o anésimo entre algemas. Diferença que não me fez deixar de ser Paulo por estar encarcerado aqui. Já que estamos falando sobre missões, nesta noite quero lhes contar a história sobre o tempo que estive solto para pregar o evangelho e aproveitar cada momento. Pois então voltemos para o tempo? Sou eu, Saulo, perseguidor de cristãos. Sim, eu percebi. Foi responsável pela morte de muitos cristãos. Eu assisti a morte do primeiro diálogo. Eu, Saulo, perseguidor de cristãos. Saulo, Saulo. Saulo, Saulo. O que é de Jesus? Quero dizer, ó. A quem me percebe? E o que é de Jesus? A pressa, gente, dentro da cidade. Na rua de Leica, procura pela casa de Jesus. Lá de dia, eu não tenho isso que fazer. Alguém me ajuda aqui? Levem-me para a damasco. Tem algo para eu fazer lá. A partir desse momento, minha vida mudou. Minha mente foi inundada por mil pensamentos. Emoções vieram à toa. Eu era, Saulo, o perseguidor de cristãos. Em dado momento, me tornei só mais um. Um cego. Totalmente independente. Onde estava a minha honra? Onde estava a minha grandeza? Porque não pude permanecer sendo um perseguidor, agredindo mais e mais mortes do meu perigo? Onde estava a minha honra? Onde está? Ele vai estar aqui, Senhor. Esponte. E vai à rua, que não se chama de leite. Na casa de julho. Procura por Saulo de Tarso. Pois ele se olha. Mas senhor, Saulo de Tarso, ele é um dos maiores perseguidores dos cristãos, matou muito dos seus santos Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios direitos Eu lhe mostrarei o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome Então assim será feito Pois olhem bem para mim aqui De um homem importante me tornei um ser qualquer Sem poder Sem ver Sem poder ver O que resta um ser humano após perder o tão maravilhoso direito Exatamente Senhor O que é disso de mim? Peço que me responda o que isso está acontecendo E como posso fazer para alcançar a paz novamente O que é isso daí? Saulo, você não me conhece Só Ananias, um cérebro ensinado Deus te enviou aqui para que te recupere e você seja cheio do Espírito Santo Meu Deus e meu Pai, isto é o que como tu me pediu Receba a cura agora, em nome de Jesus Em nome de Jesus Venha, Saulo, você precisa comer algo Bom, o jogo virou De repente, aquele que foi venho pela oração se tornou pequeno Paulo Sim Paulo Agora já não sou mais eu Passou Por aquele que deixou de ser para que eu fosse Para que você fosse Ainda é judeu? Sim Para minha mãe ainda Ainda romano? Sim Para o meu Pai ainda Mas não mais só E sim, Paulo Porque agora já fui ganho pela oração e já me tornei pequeno Sou pequeno Instrumento pequeno Mas grande O menor de todos os grandes daquele que é o maior Já não era eu perseguidor de cristãos E sim, instrumento nas mãos de Cristo Jesus Glória a Deus Aleluia Nossas viagens missionárias começaram Eu via o Espírito Santo agindo no nosso meio Eu via as pessoas crendo em Jesus Cristo pelas palavras que de minha boca saiam Era tão somente ver para crer Crer para ver O Espírito Santo estava conosco Mas alguns dos nossos não entendiam muito bem como seriam usados Os discípulos de Jesus Eles mesmos Estavam passando por alguns conflitos psicológicos Era demais para eles ter perdido o seu mestre E que aplicar a sua metodologia Tendo recebido o poder de se saber muito bem como usar Vocês lembram da primeira cura realizada por eles? Lembram? Mas nós vamos celebrar Era um dia bonito Como todos os outros E os até então discípulos E agora apóstolos Decidiram sair do seu esconderijo Onde ficaram confinados por logo Até que a coelha baixasse Estavam ali Pedro Maria Magdalena E alguns outros E eles nem faziam o entendimento Estavam para acontecer Algo maravilhoso Algo que mudaria suas vidas E mais do que isso Algo que mudaria a história Eu não tenho prato Nenhum Mas o que eu tenho é te dou Levanta e ande Em nome de Deus Algo que mudaria Glória a Deus O homem ficou curado Enquanto o Senhor É o nome da Jesus Glória a Deus Glória a Deus Ele é o nome da Glória a Deus Ele não disse Como pode alguém morrer E deixar o seu nome Para que outras pessoas fossem curadas Glória a Deus Glória a Deus Ele só cedeu a chama do coração Glória a Deus E a palavra estava sendo pregada com o homem Mas eis que Um dos oficiais Do serviço do sub-sacerdote Passaram por ali E decidem prender aquele que já me voltou ao prodígico Fiquei sabendo que você Convenceu mais ou menos 5 mil Isso é verdade? Acredito que sim, Senhor E por que ainda pregam sobre um homem que está morto? Jesus não está morto Ele ressuscitou e está dentro de Deus Pai Ele está morto, nós retiramos a cruce em vida Ele está morto, você pode me dizer Onde se encontra o corpo dele? Você está me desafiando Nós não precisamos desafiar ninguém Nós somente cremos em Jesus Cristo que criou este homem Então você era coxo Sim, Senhor E foi curado Sim, Senhor Vai embora? Sim, Senhor Vou deixar você ir embora Mas tem condição que não pregue mais a heresia Nós não pregamos heresia Nós pregamos um Deus vivo e verdadeiro Que morreu para que nós tivéssemos vida Se você continuar pregando esta doutrina Seria obrigado a mandar prender você também Nós não temos medo de você E nem de seu exército E nós vamos continuar criando em Jesus Cristo Pois continue Terei o prazer de mandar crucificar você também Leve ele daqui Os judeus não criam em nós Eles tratavam da mesma forma que trataram Jesus Nós passávamos a maior parte do tempo Se aprendendo ameaças e tendo nos esconder Chegamos a Itônio Pregamos na sinagoga Mas alguns creram e outros não E uns se voltaram contra outros Então partimos para a lista Onde de cara encontramos mais um coxa Mais um homem que desde seu nascimento Não recebeu a organização para andar E via seus dias sentados Dia após dia sentado Mas por intermédio de nós O Espírito Santo teve livre e completo acesso a ele E aquele homem ficou amurado Mas o povo de lista Decidiu dar créditos disso A Júlia Mercúrio Deus tenha misericórdia nas nossas vidas Eu passei por muitos lugares Eu poderia passar a mão de toda Descontrando isso aqui Troja Mileto Éfeso Tiro Cesareia Há muito isso que eu ia para contar Mas fui agarrado justamente dentro do tempo Levado a falar diante de fariseus e santo seus Fui agredido Apanhei na boca Dividi a multidão E novamente Fui levado à prisão Não existe uma coisa Não consigo mais pensar No que pode me suceder Se alguns querem tirar minha vida Enquanto outros creem no texto Segundo o vivo De Cristo Jesus Estão eu aqui Com cinto De mais alguns preços O que mais podemos fazer Se não orar e esperar em Deus Tudo o mundo Vieste a terra Pra que eu pudesse te ver Tua beleza me leva a adorar-te Quero contigo viver Vim para adorar-te Vim para prostrar-me Vim para dizer que És meu Deus És totalmente amável Totalmente digno Tão maravilhoso Tão maravilhoso Para mim Eterno Rei Exaltado nas alturas Glorioso no céu Humilde vieste A terra que criaste Por amor Por amor O que se fez Vim para adorar-te Vim para prostrar-me Vim para dizer que És meu Deus És totalmente amável Totalmente digno Tão maravilhoso Para mim Aleluia 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 Não te fazem nenhum mal Não Estamos todos aqui Aleluia 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 Este homem, que ao adorar seu nome, sentiu-se quase, mesmo estando confinado de uma polícia. Quem é este que ao adorar seu nome as portas se rompem e as portas se abrem? E como pode um carcereiro que não vai ter assim tão facilmente? Estou tanto tempo nessa prisão que nem quase meu coração eu sinto. Eu também. Vamos atrás de Paulo, ficar sobremate sobre este homem que morreu e ressuscitou. Então que é isso? Falar de Jesus a ser perseguido? É esse o nosso trabalho? E como podemos fazer a vontade dele? E qual seria a sua vontade? Estevão morreu, Tiago morreu. E Paulo foi preso? Ah, se Deus aparecesse agora. Jesus, como é bom em você. Mas, Senhor, o que devemos fazer? Ordenar curas? Expulsar demônios? Afinal, o que é esse missionário? Não por todo mundo. Pregue o evangelho a todo criado. Não importa a cor, não importa a classe, não importa onde mora, não importa quem. Sejam firmes e convípes. Sejam amorosos e pacíficos. Lembrem que fazer missão não é somente ensinar os meus mandamentos, mas estender a mão àquele que necessita. Tudo o que quiserem para vocês, façam para o seu próximo. Tendo como principal objetivo a vontade e o amor entre vós. bem o melhor de vocês. Pela minha casa, pelo órfão, pela viúva. E lembrem que tudo o que vocês fizerem a esses pequeninos, a mim também está esvazendo. Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! A igreja, nesse momento, refletindo. Você tem ideia exatamente do que é fazer missão? Você tem ideia para qual proposta você foi trazido a mim? Eu imagino que existem muitos missionários aqui nesse lugar. É a pergunta que Jesus faz a vocês nesta noite. Vocês têm amado uns aos outros como eu vos amei? Você tem cuidado do órfão? Você tem cuidado da nuvem? Você tem cuidado dos meus pequeninos? Imaginem que algumas pessoas por quem vocês passaram na rua, precisavam de algo mais de vocês. Quantos anjinhos igual a esse aqui? Vocês viram? E quem sabe viraram doce? Quantas vezes vocês tiveram uma oportunidade de amar o seu próximo, não amar o que deveria? E quantas vezes vocês tiveram uma oportunidade de contribuir na obra de Deus para que pessoas fossem salvas? Será que você não está aqui com um propósito maior? Será que você não é um novo missionário? Fala a Deus! Glória a Deus! Quantos dão glória a Deus? Glória a Deus! Glória a Deus! Eu gostaria que a igreja se colocasse de pé todos agora. Glória a Deus! Glória a Deus! E nós vamos orar por vocês. Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! E se alguém aqui, creia no testemunho vivo de Jesus Cristo, e precisa fazer alguma coisa para se consertar com Ele, essa é a tua noite. Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! E se alguém Recebeu um toque no coração E ainda não se levantou na cadeira Para vir aqui Contribuir, sabendo que pessoas Do outro lado do planeta estão dependendo Da sua ajuda E você está sentindo isso no seu coração nesse momento Você vai vir aqui na frente Eu convido Esse é o seu momento Nós vamos orar por vocês Nós vamos orar por aquele Que quer uma benção maior nessa noite Eu não vou levantar ofertas aqui Esse não é meu ofício O que eu quero É orar por vocês Glória a Deus 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 E mais alguém Nós vamos servir em breve Se tiver mais alguém Eu convido a vir aqui na frente E se colocar de joelhos aqui Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Não depende do grupo de louvor, não depende do pastor Munguinho, não depende da aposta da linha, depende de você. Eu quero aqui, que alguém de vocês aqui, que quer ser um missionário, você vai levantar sua mão agora. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia. E o Teu nome vai ser glorificado muito mais Para onde as pessoas passarem As pessoas que elas empatarem, Senhor Vão vir para cá E eu creio que essa igreja vai ser muito maior Deus da glória, comece a benção agora nessas vidas Comece a benção as nossas famílias, Senhor E se ainda falta, Pai, um pouco de força para contribuir, Senhor Mexendo a vida deles agora Eu creio que serão grandes missionários Eu creio que serão diferentes Eu convido agora o pastor Vânio A dar uma venda aqui nessa oração Vocês entregaram algo mais para Deus dessa noite Daqui para frente Eu vou passar a oração com o pastor Vânio E se tem algo que vocês tem que receber agora Vocês vão receber Glória Eu vou te lutar para o céu Eu vou te lutar para a igreja Juliana é uma surigona é uma sal Fica de pé para adorar a Deus nesse lugar Deus vai te renovar aqui agora Receba poder, receba unção Receba mistério, receba consagração Deus está renovando aqui agora Quem pode levantar a sua mão e dar glória para Jesus E receber aqui agora Flamacante o Pérez Deus vai usar o instrumento, a tocha Neste lugar aqui agora e vai curar esta mulher Porque ele é Deus que poder e graça Dentro da tua congregação Quem pode levantar a mão e dar glória Porque ele está na casa para dar vitória Flamacante o Ergalaba, subnerques Aracolder, eleva séries Lavador e a paz Dizem eu te curo, te abençoo Diz o Senhor, eu vou escrever minha caneta naqueles papéis Lavador e a causa será ganha A causa será ganha, diz o Senhor Lavador e quem pode dar o glória Dá o glória, pode ficar de pé, fica de pé Quem pode dar o glória, segura nas mãos dela Segura nas mãos dela Deus nesta noite vai te dar vitória Aleluia E disse Jeová, eu vou te visitar E vou renovar o teu coração Eu vou encher você na minha graça Do meu poder Porque nesta noite eu te trouxe aqui para te dizer Ah, você é mais do que vencedora Em Cristo Jesus Então toma posse agora Dá um milagre na tua vida Quem pode levantar a mão E dar glória na tua congregação Porque hoje vai ter milagre Vai ter cura na tua vida Põe a mão na barriga dela Hoje Jesus te cura aqui agora Toda a enfermidade vai embora Porque o anjo do Senhor Chegou nessa casa aqui agora Amor Sente o que? Sente o que? Muitas dores Dá uma perda Dá uma perda Aperta agora Aperta agora E agora Aperta Tá curado Tá curado Se você dá glória a Deus eu vou continuar Se você dá glória a Deus eu vou continuar Recebe agora a visita de Deus na tua vida E disse Deus eu te entrego hoje Essa vitória é na tua casa Eu te entrego hoje diz o Senhor Toma posse agora Assim diz o Senhor Quem pode levantar a mão da mulher Amor 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 Se prepara pra ser curado hoje Amor Amor Se prepara pra ser curado hoje Amor Deus vai te dar um milagre aqui agora Amor Deus vai te dar um milagre aqui agora 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 Jesus Levante a compra da glória Ao Deus de Israel Amor Amor Toma força meu Senhor Toma força agora Do milagre de Deus na tua vida Todos os remédios Vai sair da tua vida Porque hoje Chegou a morte do milagre da tua vida Diga glória a Deus Diga glória a Deus Diz-me Jesus Eu irei e lhe darei saúde Eu irei e lhe darei saúde Dirige o Senhor dos exércitos Quem quer levanta a mão E diga glória a Deus Levanta as tuas mãos pra Jesus Levanta as tuas mãos pra Jesus Levanta as tuas mãos pra Jesus Há uma unção de Deus aqui Há uma unção de Deus aqui Diga glória a Deus